Benfica usa trunfo pra tirar Jorge Jesus do Flamengo, Master City oficializa a venda do alemão Leracione ao Bayern de Munique e Liverpool espera sinal verde do Clube Bávaro pra contratar Thiago Alcântara. Quer saber dos detalhes? Então fica aí que eu volto logo após a vinheta. Fala galera, tranquilidade? Aqui quem vos fala sou eu, Gabriel Guimarães, a figura falante e pensante desse canal. E rapaziada, hoje eu trouxe pra vocês mais um Vai Vem na Europa. E pra começar, vamos começar falando do Bayern, que pagou 49 milhões de euros e pode pagar mais 10 milhões em objetivos alcançados pra contratar o ponta Leroy Sané de apenas 24 anos. Lembrando que o contrato é de 5 anos. Assim, Sané no Bayern é a contratação perfeita, cirúrgica da diretoria do Bayern. O malandro joga tanto do lado direito, cortando pra dentro, batendo com a canhota, tanto do lado esquerdo, fazendo a jogadinha de linha de fundo, tocando pra quem chega ali na pequena área, ó, só pra botar pro gol, estilo Guardiola. O malandro é alto, é rápido, é a cara do Bayern. Tirando o fato que é alemão e lembrando que essa contratação era pra ter acontecido no meio do ano passado, só que em agosto, o menino se machuca e só volta em fevereiro desse ano. Então ficou ali no City, fazendo aquela recuperação, aquela hidroginástica, talvez, uma fisioterapia, uma volta aos gramados. Mas agora que ele tá 100%, o Bayern foi lá, pegou, oficializou a compra e é isso, Leroy Sané, oficialmente jogador do Bayern de Munique. É, foi uma notícia apenas de contratações importantes e relevantes, concretizadas até o momento. Então agora vamos pros rumores, aquele negócio gostoso que todos nós amamos. Segundo o jornal Build, Liverpool já tem um acordo com o Thiago Alcântara e só tá esperando o clube bávaro aceitar a proposta. A oferta pelo atleta de 29 anos é de 30 milhões de euros e mais 5 milhões em alcance de metas e variáveis. Então, vamos lá, o que falar de Thiago Alcântara no Liverpool? Primeiro, essa contratação é uma contratação estratégica do Jurgen Klopp, porque no jogo do Liverpool contra o Atlético de Madrid, na hora que o Liverpool tava precisando entrar na área do Atlético, ali ó, criar, ter um poder ofensivo maior, um meia ali que pensasse o jogo, não tinha, porque a equipe do Liverpool precisa muito de meias concentrados em marcar, exposição física, né, raça, e um meio campo mais forte, mais de posição física. Por exemplo, Milner, Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Anderson. O jogador que mais se assemelha ao futebol do Thiago é o Wijnaldum, que é um jogador com um poder ofensivo muito menor que o Thiago, convenhamos. Então, Klopp identificou que ele precisa sim de um jogador que, se não for pra chegar e ser titular, que eu acho sim que é um pouco difícil, porque o estilo do Klopp não é muito aquilo mesmo de poder físico, pegada e ir atrás do jogador. mesmo que não chegue pra ser titular, vai ser um jogador que vai dar uma alternativa pro Klopp no segundo tempo. Vai ser um jogador que quando o time tiver precisando encontrar o gol, tiver precisando quebrar a última linha de defesa do time adversário, vai conseguir isso com o Thiago Cantra. Thiago Cantra vai dar ao Jurgen Klopp o que o Jurgen Klopp tá querendo, tá esperando. E, nos últimos jogos, nessa última temporada, times que estavam dispostos a se defender, conseguiram sim achar maneiras de parar o ataque do Jurgen Klopp. Não foi como na outra temporada, que o Liverpool é imparável, não sei o que, não sei o que lá. Não, nessa temporada o Liverpool ganhou muitos jogos na bacia das almas, no estouro do cronômetro, podemos dizer assim. Então, por conta disso tudo, Jurgen Klopp foi atrás de Thiaguinho. Thiago Cantra vai dar ao Jurgen Klopp o que o Jurgen Klopp está buscando. E só lembrando que o Thiago tá no último ano de contrato dele pro Bayern de Munique, já recebeu três propostas de renovação, decidiu não renovar. Thiago Cantra já tá no Bayern desde 2013, ganhou todos os títulos alemães desde então. E, pelo que parece, o cara tá querendo um desafio, tá querendo novas emoções, tá querendo voltar pros holofotes. Thiago, você tá certíssimo, vai pro time do Klopp, vai brilhar, vai jogar demais. E é isso, Thiago Cantra rumo ao Liverpool. Vamos do começo, que essa história é um pouco nebulosa, um pouco mal contada. Vamos lá. Há cerca de duas semanas atrás, Jorge Jesus foi procurado pela diretoria do Benfica pra conversas, pra ver se rola alguma coisa com a ex. Mas Jorge Jesus recusou a proposta do Benfica. E agora, o Benfica resolveu dar a cartada final, enviou Bruno Macedo. Bruno Macedo, pra quem não conhece, é um dos melhores amigos do Jorge Jesus. Trabalhou com o Jorge Jesus no Braga, amigo de longa data. E com isso, eles enviaram o clube português. Enviou o queridão pra vir aqui pro Brasil conversar com o Jorge Jesus e tentar convencer o português a voltar pra sua terrinha, não é mesmo? E olha só, eu não acho tão impossível, não. Pra começar, Jorge Jesus é português, Jorge Jesus não é brasileiro. E aqui no Brasil, tá tendo a pandemia. É o foco do vírus no mundo. Então, isso por si só, pra um cara de 60 e poucos anos voltar pra sua cidade, fugir disso, é ótimo. Maravilhoso. Dois. Não sabemos quando a Libertadores vai voltar e o Campeonato Brasileiro só volta em agosto. Então, assim, são muitas incertezas no calendário brasileiro pra fazer o Portuga falar não, certeza que eu vou ficar aqui. Não, não sabemos. E Copa do Brasil também, não tem data pra volta. E três, o clube que tá procurando ele é o clube de coração e o cara que tá vindo conversar com ele é amigo de longa data. Então, eu confesso que estou um pouquinho nervoso, mas eu acredito no Portuga, acredito que ele vai escolher ficar no Brasil, até porque, na minha opinião, o Flamengo hoje é um atrativo, é um chamariz, é um time melhor pra se treinar do que o Benfica. Vamos começar aqui. O Flamengo disputa Libertadores, disputa Campeonato Mundial, enquanto o Benfica tá caindo sempre na primeira rodada da Champions League, não disputa, muito menos disputa mundial de clube e o time do Benfica é inferior, tecnicamente, que o time do Flamengo. Sim, é mais inferior que o time do Flamengo. Mas calma, calma. Caso o Jorge Jesus saia do Flamengo, eu aqui, como um bom palpiteiro, um bom enxerido, indico dois técnicos pra sucederem Jorge Jesus no Flamengo. O primeiro é o Miguel Ángel Ramírez, técnico do IDPD Estreo Vale, vem fazendo um trabalho espetacular, dificultou um pouco a vida do Flamengo nessa Supercopa que teve agora no início do ano, que o Flamengo foi campeão. E ainda tem, por incrível que pareça, não é Renato Gaúcho, mas sim Rogério Senne. Rogério é um cara com bagagem, com estofo no futebol, isso eu não preciso ficar falando. É um cara estudioso, está se preparando muito pra ser treinador e é um dos treinadores do futebol brasileiro com uma mentalidade de jogo mais parecida com a do Jorge Jesus. Então, Caso Jorge Jesus saia, Miguel Ramírez, Ramírez, trava a língua, e Rogério Senne são as minhas indicações pro Mengão. É isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve, compartilha esse canal maravilhoso pra mais pessoas conhecerem o Futebol 40 Graus e comenta alguma coisa aqui... Hoje tá difícil. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Fala se você gostou das minhas indicações pra Caso Jorge Jesus saia, se você gostou da contratação do Bayern, da contratação do Leroy Sané pro Bayern, se você gostou da ida do Thiago pro Liverpool e mais coisas que você quiser comentar porque aqui vale tudo. É isso, um beijo, um queijo e até a próxima.